O falecimento do jornalista e apresentador Marcelo Rezende é a notícia que nenhum de nós, colegas de trabalho dele na Record TV, gostaria de dar. Mas noticiamos por dever do ofício de informar. Um ofício a que Marcelo dedicou toda a sua vida, energia, talento e criatividade. Nesta hora, sensibilizados, solidários com a dor da família e do público, nós sentimos também que esta notícia triste é nossa homenagem ao jornalista e ao colega, ao profissional que deixa o exemplo da dedicação e o amigo bem-humorado na frente e por trás das câmeras, que ficará para sempre em nossas lembranças. Descanse em paz, Marcelo.